Bem, começamos mais um programa sempre com bons conselhos. Arte e pedra, fábrica de mármores e granitos, vende e montagem de placas de gesso e materiais de construção. Tudo isto pertence ao Grupo Tergila. O Grupo Tergila fica na zona industrial de Angra, do heroísmo, e tem todo o tipo de máquinas. Também, olha este chão agora, já não é o chão principalmente para as casas, para os quartos de cama, já não se usa aqueles azulejos frios, é aquele material, aquele material quentinho. Também o Grupo Tergila tem aluga máquinas para os empreiteiros que não possam ou que não queiram comprar a máquina, o Grupo Tergila aluga. E como podem ver, todo o tipo de materiais de construção, melhor, mais rápido, mais barato. O Grupo Tergila fica na zona industrial de Angra, do heroísmo. E caros amigos, caros amigos, cá estamos, então, na Fraguesia dos Altares, neste dia de dourada, um dia famoso aqui nos altares, costuma ser, sempre. O tempo está meio nublado, às vezes caem uns pinguinhos, é pá, mas a temperatura está boa, a temperatura está boa, e as previsões é para que, ao longo da tarde, o tempo vai melhorando. E cá estamos, é sempre uma alegria, é as nossas festas, é o nosso povo, se juntando, vai conversando, vai confraternizando. A grande dourada, a grande dourada, é este ajuntamento, isto é que é o ajuntamento, é o que é o importante. Alegria, festa e economia para a Ilha Terceira. Sabem como é, a Ilha Terceira, a gente já vem anos e anos de trás, são séculos de tradição, e é assim que nós queremos, e assim é que há de ser até o fim dos tempos, é o nosso povo, é a nossa tradição. Então, se todo o mundo estivesse assim, desta forma, o mundo era um paraíso, era um paraíso, por isso não há nada a dizer, não há nada a fazer, é pá, a frente é que é caminho, é pá, a frente é que é caminho. E se alguém quiser dizer o contrário, que vem a falar com a gente, que a gente sabe como é, a gente sabe dizer como é e como não é as coisas. É a alegria, o povo e a nossa tradição, que tem que continuar sempre, enquanto a Ilha Terceira for Terceira. E bem, e depois, e depois da gente ver aqui dois toiros, agora vamos, vamos a este toiro, que é forte, este toiro é mesmo valente, pá. E é o nosso amigo João Gil, que apresenta aqui este toiro. Olha que a gente já pegamos já a unha, a gente já capeamos, mas ele está sempre aqui rijo e forte, pá. E é assim, olha o pessoal vai conversando, vai falando, ou encontra o reencontro de pessoas, uns do Canadá, outros da América, outros daqui, outros dali. É a nossa gente, é a alegria. Vai-se petiscando uma cozinha, vai-se conversando. Isto é um espetáculo, é um espetáculo, para a nossa Terceira é um espetáculo. Esse vídeo que vocês agora estão a ver, neste momento, já foi gravado há três semaninhas, mas ainda nunca tinha tido tempo para o meter, mas agora já está. E com certeza muitos de vocês, agora que estão aqui, estão aqui a ver-se neste vídeo, já estão no Canadá, já estão na América, e aí com certeza, ao ver isto, já com saudades dos momentos, com saudades destes tempos, destes belos momentos que se vai passando aqui na nossa ilha. Hoje é o dia 28 de setembro, portanto, praticamente as festas estão se acabando, vai agora, amanhã ou depois, começa a festa das lajas, e termina então a época de festas aqui na nossa ilha Terceira. Termina. Como quem diz, não é? A seguir, daqui a dias, temos aí o Pão por Deus, depois vem o Carnaval, que é o Carnaval, é o Natal, que é a nível mundial também, e depois temos o Carnaval, este ano até é mais cedo, é mais cedo, temos o Carnaval, e depois vem o Espírito Santo, as festas do Espírito Santo, e tal, e tal, e aqui daqui, e não tarda nada, começa o dia 1 de Maio, e começa outra vez a fluir para ir abaixo, e mais um ano, os aviões a chegar com o nosso pessoal, as São Joaninas, e por aí abaixo, as festas da praia, as festas das freguesias, vamos para aqui, vamos para ali, e ainda bem que a gente vai para aqui e vai para ali, é sinal que enquanto a gente for, para aqui e para ali, é sinal que estamos cá, que temos saúde, que estamos vivos, e isto é que é o principal. Bem, amigos, e é assim, então, cá estamos, aqui no Quinto Toro, pá, isso de comodinha aqui, muito saborosa, uns pastelinhos, umas favas, uns bolos, a um espetáculo, isto já é uma tradição, já vem do, do pai de João, de António Neves, que hoje não está aqui, porque está de luto, não veio, mas tal, também costuma estar sempre aqui, ao pé da gente, e se Deus quiser, para o ano, para o ano, já vai estar aqui, há sempre o pessoal, principalmente é com o pessoal mais antigo, e há sempre um respeito, e guardar o luto, que é assim mesmo, mas para o ano, o tia António também gosta disto, gosta de estar aqui, de conversar com os amigos, de confraternizar, e para o ano, há de estar aqui também, aqui connosco, é assim, e agora, e agora, vamos passar aqui, umas fotografias, que se trou, uma muscazinha, e fica aqui este registro, então, da tourada, dos altares, fica, então, aqui várias fotografias, com pessoas amigas, ficam as recordações, aqui para sempre, na internet, e é assim, bem amigos, um grande abraço para todos, fiquem bem, fiquem na graça de Deus, por todo o mundo, Terceira de Jesus Cristo, linda noiva suriana, nas tuas gentes está visto, e a alegria não engana, linda terceira noivinha, dos amores, dos amores que lá tive, tu és a saudade minha, com quem a ilha convive, céu, um abraço, de longe para ti, para o teu regaço, de onde eu parti, se um novo um dia, poder voltar, e ter a alegria, de te abraçar, Tua praia da vitória, com lindo areal aos pés, nesse perfume de glória, trazido pelas marés, em Angra tens a baía, com muralhas imponentes, testemunhão de valentia, na raça das tuas gentes, céu, um abraço, de longe para ti, para o teu regaço, de onde eu parti, sonho algum dia, poder voltar, e ter a alegria, de te abraçar, céu, um abraço, de longe para ti, para o teu regaço, de onde eu parti, sonho algum dia, poder voltar, e ter a alegria, de te abraçar, céu, um abraço, de longe para ti, para o teu regaço, de onde eu parti, sonho algum dia, poder voltar, e ter a alegria, de te abraçar, céu, Um abraço de longe pra ti, pro teu regaço de onde eu parti Sonho algum dia poder voltar e ter a alegria de te abraçar Um abraço de longe pra ti, pro teu regaço de onde eu parti Sonho algum dia poder voltar e ter a alegria de te abraçar Uma corda esticada puxa O que é? Chegou o verão Um foguete que está lá no ar Rada vai começar Puxa a corda pela ilha inteira Quando há toiros há festa na ilha É assim lá na ilha terceira Ilha de toiros do jovem de Guila É assim lá na ilha terceira Ilha de toiros do jovem de Guila Terceiras que cacordem todo lado Há toiros e mais toiros que ilha esta Terceira traz alcunha do passado Açores oito ilhas e uma festa Há toiros afreado e há festa Há toiros estica a corda pelo chão Há festa afinal que ilha é esta Há toiros joaninas multidão Uma corda estica a corda pelo chão O que é? Chegou o verão Um foguete que está lá no ar Rada vai começar Puxa a corda pela ilha inteira Quando há toiros há festa na ilha É assim lá na ilha terceira Ilha de toiros do jovem de Guila É assim lá na ilha terceira Ilha de toiros do jovem de Guila Uma tasca e as lapas bem fresquinhas Hoje há uma torada nas pontinhas Um abraço de um grande amigo meu Também há festa no Porto Judeu Não me perguntes onde é a torada Porque há toiros por essa ilha inteira Hoje há sopa de corno e marrada Se queres torada tens que ir à terceira Uma corda esticada pelo chão O que é? Chegou o verão Um foguete que está lá no ar A torada vai começar Puxa a corda pela ilha inteira Quando há toiros há festa na ilha É assim lá na ilha terceira Ilha de toiros do jovem de Guila É assim lá na ilha terceira Ilha de toiros do jovem de Guila Uma corda esticada pelo chão O que é? Chegou o verão Um foguete que está lá no ar A torada vai começar Puxa a corda pela ilha inteira Quando há toiros há festa na ilha É assim lá na ilha terceira Ilha de toiros do jovem de Guila É assim lá na ilha terceira Ilha de toiros do jovem de Guila O que é? Chegou o verão Um foguete que está lá no ar Este amigo da terceira